Ação que pede para fazer homenagem ao meu pai e minha mãe, porque sem esses dois eu não teria caminhado os caminhos que eu caminhei na minha existência. Minha mãe levantava 4 horas da manhã para fazer o café para mim, para me estudar, naquela época não tinha van para levar para a escola, 9 quilômetros até a cidade, caminhava a pé, criança, tinha medo, meu pai até o dia clarear me levava e depois voltava a pé. Assim foram 6 anos, a mãe fazendo um cafezinho de madrugada e o pai me levanta. Teve um dia que lá em casa tinha um relógio, daqueles relógios, rádio relógio, que era o nosso despertador. E um dia faltou luz. Ah, meu pai falou, ah, pode deixar a Zé. Na hora que dá o horário eu sei. Tá bom. Fomos dormir por volta de 8 horas da noite. Chegou uma hora, o pai acordou para ir para a escola. A gente caminhava, 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 uma hora e meia de caminhada e nada de clarear. Chegamos na cidade, na praça, era mais ou menos uma hora da manhã. Eu tinha medo, eu tinha medo de caminhar no escuro, né, na zona da Mata Mineira, né. Meu pai, então muito obrigado, pai, durante 6 anos, até o tio me ladear, a minha mãe também. E o meu irmão para dar tudo. Obrigado. Meu pai tá falando aqui que aí quando eu fiquei mais ou menos adolescente, rapazinho, não, pai, agora não tem medo mais, não. Aí, primeiro dia, numa grota lá, um bezerro, deitado na grota lá, eu achei que era longo, voltei para casa correndo. Eu falei, o bezerro que era longo. Obrigado, Deus o abençoe. Obrigado mesmo, pai. Obrigado. Aplausos, povo de Brasília.